Num campeonato longo como esse, em algum momento alguém vai reclamar da arbitragem, nós também achamos que fomos prejudicados em alguns lances, inclusive no último jogo teve um pênalti que não houve impedimento. Mas o Cruzeiro está muito atento a tudo, eu acho que a gente torce para que a arbitragem seja correta, que seja uma boa arbitragem, que passe despercebida e que Flamengo e Cruzeiro façam um grande jogo. O Flamengo está bem montado, tem um time jovem, com muita velocidade e o Cruzeiro precisa jogar como vem jogando, marcando muito, criando situações, podemos até criar uma estratégia específica para o jogo, pela vantagem que temos, conter o ímpeto do Flamengo e procurar jogar. É o que o Cruzeiro tem feito sempre. É um jogo que promete ser muito competitivo, equilibrado, talvez de poucas chances, então é preciso estar preparado para fazer o gol e quem sabe buscar essa classificação tão almejada. O Dago Alberto que está voltando, jogador decisivo também, a gente fica feliz com a recuperação dele. Outros jogadores também estão voltando, o Júlio daqui a pouco também está na sua melhor forma para poder jogar. Cruzeiro tem um grande elenco, está no caminho certo, agora a gente precisa de resultados, mais do que nunca, amanhã a gente precisa fazer uma grande partida e conquistar a classificação.